Tu e todas as montanhas Tu e todas as montanhas Que percorro estando em ti Tu e o pôr do sol urbano E eu do outro lado da cidade Pensando em ti Tu e esse teu jeito de reconciliar De amaciar os meus medos De acariciar meus cabelos Inusitadamente Tu e esse teu jeito de me fazer gostar de tudo Tu e esse teu jeito de me fazer gostar De tudo Em tudo teu prazer Doce e consagrado Eu junto do outro Que te leve Ah Tu e esse teu jeito de ser tudo Tu e esse teu jeito de ser tudo Tu e todas as montanhas Que percorro estando em ti Tu e o pôr do sol urbano E eu do outro lado da cidade Pensando em ti Tu e todas as montanhas Que percorro estando em ti Tu e o pôr do sol urbano Tu e o pôr do sol urbano E eu do outro lado da cidade Pensando em ti Tu e esse teu jeito de reconciliar De amaciar os meus medos De acariciar meus cabelos Inusitadamente Tu e o pôr do sol urbano Tu e o pôr do sol urbano Tu e o pôr do sol urbano E eu do outro lado da cidade É doce com o pôr do sol urbano É um junto com o outro Quem te leve Ah Tu e esse teu jeito de ser tudo Tu e esse teu jeito de ser tudo E esse teu jeito de ser tudo Uh! Leila Pinheiro! Que alegria, meu Deus! Bom demais!